Eu vi Deus em um morador de rua Empurrando a carroça, cantando em meio a chuva Agradecer a vida, o vencer de uma batalha ao fim De mais um dia, dias longos, cansado não amarela Faça chuva, faça sol de madrugada em meio a névoa Sozinho, na corrida pelo pão Colorindo nossas ruas com suas belas canções De amor, naquela voz de sofrimento Que ecoa onde passa impulsionado pelo vento E traz mais vida, mais motivos pra viver Sem ganância, covardia, imagina você Sem seu culto e sem sua fama, sem sua mina, irmão Sua doa, mesmo arroba o que seria, né não? Mas ele vive, exibe pelo sorriso Tem a esquina como igreja Viver sempre contigo por onde passa Ele planta uma semente de amor De esperança, sem maldade na mente Ele voa, seu destino a liberdade Tipo um anjo sem asas Em um mundo sem grades Cai a noite e vem na mente lembrança De momentos felizes É uma eterna criança e vem o sono É hora de descansar Sua carroça esquina é o que ele tem como lar Ele caminha invisível em meio a multidão Um homem sofrido que lideram como escolha a solidão Fez de sua força e coragem Uma arma para lutar Em cada sorriso Tem no coração um mundo aonde amar Vejo eles olhando Mais menos me vendo Nesse mundo que morre Vamos sobrevivendo Muito pra aprender E algo pra ensinar Fácil é julgar Difícil está no meu lugar Só fitando tudo E ninguém ouvendo Um grito a mistura É o que diz o seu silêncio Na fuga da matrix Mas na solidão preso Uma faca de dois gumes Discriminação desprezo Deus e o seu cachorro São seus companheiros Salva o socorro Aquele que vem dos obreiros Ali num papelão Deitado é sua cama Vai dividir o almoço Pra garantir a janta O teto da goma Debaixo da ponte O aconchego do lar Vê ganança de monte O teto da goma Debaixo da ponte O aconchego do lar Vê ganança de monte Vejo eles olhando Mas menos me vendo Nesse mundão que morre Vamos sobrevivendo Muito pra aprender E algo pra ensinar Faço é julgar Difícil está no meu lugar Vejo eles olhando Mas menos me vendo Nesse mundão que morre Vamos sobrevivendo Muito pra aprender E algo pra ensinar Faço é julgar Difícil está no meu lugar Ele caminha invisível Em meio a multidão Um homem sofrido Que liderou Como escolha a solidão Fez de sua força e coragem Uma arma para lutar Em cada sorriso E no coração Um dom de amar O teto da goma Debaixo da ponte Vê ganança de monte O teto da goma Debaixo da ponte Vê ganança de monte Vejo eles olhando Mas menos me vendo Nesse mundão que morre Vamos sobrevivendo Muito pra aprender E algo pra ensinar Fácil é julgar Difícil está no meu lugar Vejo eles olhando Mas menos me vendo Nesse mundão que morre Vamos sobrevivendo Muito pra aprender E algo pra ensinar Faço é julgar Difícil está no meu lugar Faço é julgar Difícil está no meu lugar Está no meu lugar Está no meu lugar É o reggae, tio Do, 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 do No matter what Oh E aí